Tira foto sem querer, tá? Ele tirou? Sim! Mas apertando aqui? Não, foi o celular que eu apertei sem querer no negócio de tirar foto. Mas aí pessoal, a gente veio pra parte 2, já tô com o negócio que o papai foi colocar sem querer apertando o botão de se ligar. Então eu vou colocar aqui, né? O papai tá aqui, pessoal, aí já se inscreve no canal e aperta o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu tô postando. Esse negócio é pra tirar foto? Sério? É, mas Deus não funciona. É um... Pera, coloca... Opa, é pelo outro lado, gente! Opa, é pelo outro lado, gente! E aí 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 E aí